de trânsito na rodovia estadual SE 200, trevo da cidade de Ilha das Flores, deixa uma motociclista ferida. De acordo com informações, temos aí as imagens, informações e testemunhas ali do local, essa moça, ela conduzia a sua moto com destino a Pacatuba, enquanto ela colidiu contra um carro. Com todo esse impacto, infelizmente, você veja que coisa impressionante, essa moça, na moto, ela foi parar debaixo de um ônibus, você vê aí, claro, que nós temos cuidado com relação à intimidade da pessoa, preservar a pessoa, você pode observar os dois pés ali, as pernas dela, debaixo de um ônibus, lamentavelmente, que impressionante. O SAMU foi acionado, o SAMU prestou, como sempre, os primeiros atendimentos, o socorro necessário, e encaminhou essa vítima, essa moça, para o hospital de Propriá. Atenção, muita atenção ao trânsito, principalmente motocicletas, é algo inacreditável. Eu estava vendo o volume de acidentes e trânsito relacionado, principalmente, com motocicletas, é algo inacreditável.